Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classificarros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Gol Highline 1.6 8 válvulas flex Veículo do ano de 2015 Completíssimo Para-choques na cor Faróis de milha Freios ABS Rodas de liga leve Aero 15 Perfil do pneu 19555 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Em estado de zero quilômetro Com baixíssima quilometragem Retrovisores com seta Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Possui vidros elétricos Travas elétricas e retrovisores elétricos Volante do motorista Volante com regulagem de altura Direção hidráulica Comandos de som no volante Airbags duplos Banco do motorista Com regulagem de altura Veículo está em estado de zero quilômetro Computador de bordo Como eu disse Veículo com baixíssima quilometragem Apenas 10 mil quilômetros rodados CD player com MP3 Com entrada auxiliar Entrada USB Com P-Drive Possui também desembossador traseiro Além do que Tem sensor de estacionamento Com o desenho no tape Olha lá Sensor de estacionamento Ar quente Ar quente Ar condicionado Desembossador traseiro Veículo com apenas 10 mil quilômetros Em estado de zero quilômetros No estado de zero quilômetro Novíssimo mesmo Os bancos traseiros também possuem hidros elétricos Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo para quem busca um veículo com ótimo desempenho Com excelente relação com custo-benefício Ideal para o dia a dia Para o trabalho Para a família Ideal para quem busca um veículo completo Como eu disse Sensor de estacionamento O desenho dele Aparece no som do veículo Limpadores traseiros Brack light Soporta malas Vem com as redes Para prender objetos E pessoal lembrando Que todos os nossos veículos Possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante Que o seu veículo Está comprando veículo de qualidade Incento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Está igual a MSI Highline Só que não é Classificarros Nosso endereço é Cocaína Florença Número 410 Nossa loja é Classificarros Nosso site é VocêDicarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Vem para a loja, vem!